Uma derrota é sempre um revés, mas este era aquele que menos era esperado a uma altura destas. Nós nunca esperámos perder nesta altura ou noutra, não é para isso que trabalhamos, trabalhamos para ganhar. É um corte num ciclo muito bom que vinhamos fazendo, mas prontos para iniciar outro já a seguir. Acho que a prestação da equipa mostrou isso. Um jogo contra uma boa equipa, um jogo para se decidir no pormenor, e de facto foi um detalhe que o decidiu, porque o Gonda não tem uma defesa ao jogo todo. Nós na primeira parte temos três, quatro bolas de golo, com bolas no ferro, com um penalti que é, que já não é. E temos mais dois excelentes remates agora na segunda parte a ressar os ferros. E por tudo isso eu penso que é um resultado todo injusto. Nós na primeira parte fomos muito superiores ao Vitória, na minha opinião. E na segunda o jogo equilibrou-se, que o Vitória é muito perigoso em transições. Nós à procura do nosso golo e as transições do Vitória muito perigosas. Gente rápida, muito boa tecnicamente, que cria frisson, que cria perigo, mas que nós defendemos e trabalhámos muito para defender bem esses lances. Depois faltou-nos na segunda parte, foi-nos faltando alguma escura mental para poder decidir melhor ali o último passe. E fomos dando algumas mais bolas para transições ao Vitória. E, portanto, tornou-se um jogo no detalhe, que foi decidido de facto no detalhe. infelizmente para nós, mas a prestação dos jogadores deixa-nos com segurança que sabem o que estão a fazer e que vamos já seguir à procura de outro resultado. Paulo Sérgio, em parte já vamos responder um bocado à questão e lhe perguntar pelas oportunidades criadas na primeira parte, e este é de facto um tal de crescer a injustiça para o futuro nesse. Pois, mas só com todos que entram. É um facto, nós podíamos ter quase que decidido o jogo na primeira parte. Não tivemos essa felicidade e, portanto, parabéns à Vitória, porque foram eles que fizeram um golo, um golo esquisito, numa cabeçada de fora da área, não é todo normal, mas é o que conta, é o que fica para a história. Agora, há que realçar a prestação dos atletas determinados, confiantes, e vamos já começar a partir da manhã a pensar nos próximos três pontos que queremos conquistar. Vitor. Paulo, boa noite, Pedro Vitor, em direto para a Sporting. Faço-lhe duas questões, se me permite. Primeiro, parece que o Ivo fez uma alteração posicional para a segunda parte, no meio-campo. Como é que colheu essa alteração? Porque condicionou muito a saída do Portinho Mense, no segundo tempo, sobretudo. E pergunto-lhe também se a necessidade de conseguir pontos num contexto difícil justifica, de alguma forma, a falta de acerto, uma vez que o Portinho Mense teve, pelo menos, duas boas oportunidades na primeira parte, e se essa pressão de estar nesta posição influi na hora de marcar. Obrigado. Na primeira parte, nós não temos duas, temos umas quatro bolas, temos uma cabeçada num canto à trave, temos o remato do Lucas ao posto, temos mais duas, três bolas muito perigosas dentro da grande área, e na segunda parte, com o remato do Tavares, e Tabata, salvo erro, temos ali mais umas duas. Portanto, tivemos um conjunto de situações para golo, em que, no dia de hoje, não penso que tenha sido um falhanço, foi o gesto técnico menos apurado, e há que aceitar isso, faz parte do futebol. Quanto à mudança que o UIF fez, pois aquilo que nos impediu, não foi na primeira fase de construção, o que o Vitória melhorou na segunda parte, corrigiu, foi o deixámos ter jogo interior, através do Lucas Fernandes. Essa correção, pedia outro tipo de movimento do Lucas, que eu insisti aqui muito com ele, para ele mudar, para não se entregar àquela marcação que lhe estava a ser movida, e aqui e ali, não encontramos acerto para o fazer. De qualquer das formas, um bom jogo. Jogámos há três dias atrás, quatro dias atrás, um esforço tremendo em fama-licão, e estas coisas também se pagam, em termos de discernimento, nesta parte final do jogo. Não nos apresentámos tão frescos, como vínhamos fazendo anteriormente. O Vitória tinha o golo de vantagem, estava muito mais confortável, e pregou-se como é em transição, nós tínhamos de ter muitas cautelas para continuarmos dentro da partida. Portanto, no fundo, foi um bom jogo, acho que com um resultado que não espelha o que aconteceu na partida, mas o que conta são as que entram, e portanto, parabéns ao Vitória. Mais alguma questão? Sim. Já terminou. Com esta da volta, certamente, acho que o professor, da manutenção, vão ficar mais compreendidas, e outra questão é, certamente gostaria de dedicar uma vitória àqueles adeptos que hoje em grande número apoiaram a equipa antes do jogo. Todas as vitórias que nós conseguimos são dedicadas a eles, têm sido inexcedíveis no apoio que têm dado a equipa, a equipa sente, a equipa fica com pele de galinha quando eles nos estão a dar esse carinho, estou certo que vamos continuar juntos nesta caminhada, quanto a contas, eu já o disse aqui há meses atrás, eu não faço contas, as nossas contas, porque há um mês atrás, punhamos a nós com uma equipa, que eu até me recuso a dizer o nome, na luta pela manutenção, passado três semanas somos nós e outra equipa, e agora passado três semanas somos nós e mais uma outra equipa, e portanto, isso não faz sentido, e tanto que eu não faço contas, as contas que eu faço é nós somarmos o máximo número possível de pontos para, isto é, fazermos o nosso, para sairmos desta situação, e eu estou convencido, tenho convicção que vamos consegui-lo.